Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. O hospital é condenado a indenizar família por falso diagnóstico de HIV. Morte não elimina a dívida e espólio é usado para pagar o débito. Pena por litigância de má-fé contra advogado pode ser impugnada. E ainda, perda do cargo público por improbidade está vinculada à função que serviu para conduta ilícita. O STJ Notícias começa agora. O STJ Notícias começa falando sobre liberdade de imprensa. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantiveram decisão que condenou o jornal O Estado de São Paulo a indenizar um cidadão em R$ 100 mil pela publicação de notícia com conteúdo ofensivo. O homem se sentiu ofendido pelo jornal O Estado de São Paulo e, por isso, entrou na Justiça pedindo reparação por danos morais. Ele alegou que o texto veiculado continha informações caluniosas sobre ele, chamando-o de maior contrabandista de informática do país e líder de quadrilha. No recurso ao STJ, o jornal argumentou que agiu de forma lícita, limitando-se a narrar as informações de interesse público. E, por isso, não haveria dano a ser reparado. Mas, no STJ, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o direito à informação e à livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto e encontra limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam a concretização da dignidade da pessoa humana. Pode ser considerado ofensivo qualquer ato que ofenda a honra objetiva da pessoa, como ela se porta perante a sociedade. No caso do jornal, o que foi considerado ofensivo foi imputar um fato falso ao ofendido considerado crime. Só que, no caso, dois anos depois, ele foi absolvido e foi comprovado que não se tratava de um crime. E, nesses casos, o Código Penal prevê como calúnia. Sobre o valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que ele só pode ser revisto pelo STJ quando se mostra exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso analisado. Por isso, o recurso foi negado. Conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas é condenado à perda do cargo por prevaricação e declaração falsa. A decisão, por maioria de votos, é da Corte Especial do STJ. O repórter Jesus Mosquera tem os detalhes. Além de determinar a perda do cargo, o colegiado impôs ao réu a pena de três anos de reclusão em regime semiaberto. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Cícero Amélio da Silva era presidente do Tribunal de Contas de Alagoas quando beneficiou um ex-prefeito durante o julgamento das contas da Prefeitura na Câmara Municipal. Os crimes de prevaricação e declaração falsa foram caracterizados pela adulteração de um documento público com o objetivo de evitar a inclusão do ex-prefeito na lei da ficha limpa. A manobra permitiria que ele concorresse à reeleição para a Prefeitura do município. O ex-prefeito também foi condenado, na mesma decisão da Corte Especial do STJ, à pena de um ano de reclusão pelo delito de uso de documento falso. As penas de reclusão do conselheiro e do ex-prefeito foram substituídas pela prestação de serviços à comunidade e por pagamento de multa. Obrigada, Jesus. A primeira turma do STJ decidiu que perda do cargo por improbidade está vinculada à função que serviu para a prática do ato ilícito. A tese foi reafirmada pelos ministros ao julgar o recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Carlos César Gomes. De acordo com o Ministério Público, quando era presidente da Câmara, o vereador teria nomeado parentes e outros vereadores para cargo em comissão, desrespeitando princípios como os da legalidade e moralidade pública. E ainda, segundo a denúncia, em alguns casos as pessoas nomeadas não cumpriam o horário de trabalho, gerando prejuízo aos cofres públicos. Em primeiro grau, Carlos César Gomes foi condenado, entre outras sanções, à perda da função pública que estivesse exercendo no momento do trânsito em julgado da sentença. E a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao analisar o recurso no STJ, o relator ministro Gurgel de Faria citou jurisprudência do tribunal que define que a perda da função prevista na Lei nº 8.429, de 1992, que trata da improbidade administrativa, não pode atingir cargo público diferente do que serviu como instrumento para a prática da conduta ilícita. Com isso, por maioria de votos na primeira turma, foi definida a perda do cargo de vereador, posição ocupada por Carlos César Gomes na época em que ele cometeu o ato ilícito. Por unanimidade, a terceira turma do STJ entendeu que a morte de devedor não extingue dívida. Quando uma pessoa morre, o patrimônio que fica é chamado de espólio. E esse conjunto de bens, direitos e obrigações é que responde pelas dívidas deixadas pelo falecido. Este advogado explica que quando há patrimônio, primeiro as dívidas são pagas e depois o restante é dividido entre os herdeiros. Caso haja uma divisão do patrimônio que ele tenha deixado, cada herdeiro só responde pela cota parte que lhe foi dada. Ou seja, se ele possui um patrimônio de 200 mil reais e herdou mais 100 mil reais, ele só vai responder nas dívidas do decujos até 100 mil reais. O patrimônio dele anterior não vai ser tocado. Na década de 50, a Lei 1046 aplicou uma regra para as dívidas de crédito consignado, onde determinava a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante. E foi com base nessa lei que três irmãos buscavam afastar a responsabilidade de pagar a dívida da mãe já falecida correspondente de crédito consignado em folha de pagamento. Em primeira instância, o juiz acolheu o pedido e reconheceu a extinção da dívida. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu a apelação do banco e reformou a decisão por entender que os herdeiros são responsáveis pela dívida. Os herdeiros recorreram ao STJ, onde alegaram que a extinção da dívida pelo falecimento está prevista no artigo 16 da Lei 1050, que por não ter sido revogado, estaria em vigor. Além disso, afirmaram ser impossível penhorar o imóvel herdado porque serve de moradia para eles. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que o STJ já tem precedentes diante da edição da Lei 8.112 de 1990, no sentido de revogar as regras anteriormente estabelecidas sobre consignação em folha de pagamento. O entendimento do STJ nesse sentido, a jurisprudência, vem trazendo o que? Que foi o que foi usado pela ministra nesse caso específico, que é a revogação tácita. Que é a Lei 8.112 de 1990, ela não expressa a revogação da Lei 1046 de 1950. No entanto, como ela trata de todo o tema contido nela, há uma revogação tácita que foi onde ela se apoiou. Quanto à empenhorabilidade do bem familiar, a relatora afirmou que a aceitação da herança equivale à responsabilização pessoal, pois o contrário acarretaria no enriquecimento sem causa, o que é vedado. Por unanimidade, a terceira turma entendeu que a morte de devedor não extingue dívida contraída. Sendo assim, o pagamento deve ser feito pelo espólio ou, em caso de partilha, pelos herdeiros. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver uma reportagem sobre importação de canabidiol. Eu volto em instantes, não saia daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Na reportagem especial dessa semana, vamos falar sobre o uso medicinal do canabidiol. Você vai conhecer a história de quem precisa usar a substância, as dificuldades enfrentadas e como a Justiça tem resolvido esses casos. Os brinquedos dividem espaço com os monitores dos sinais vitais. O quarto foi transformado em UTI. Lourdes é uma das quatro enfermeiras que se revezam para manter a cobertura de 24 horas por dia. Elas controlam as dosagens de 14 medicamentos, monitoram a sonda abdominal usada para alimentação e ficam sempre por perto para prestar os primeiros socorros em uma situação de emergência. Para a gente é desesperador, né? Porque é lidar com a morte todos os dias. Aos dois anos e oito meses de idade, Uriel já superou a expectativa de vida prevista pelos primeiros médicos que o atenderam. A doença contra a qual Uriel está lutando é chamada hiperglicinemia não cetótica. É genética, raríssima e basicamente provoca uma quantidade enorme de crises convulsivas. No primeiro ano de vida, ele chegava a ter de 100 a 200 convulsões em um único dia, podendo chegar a 400 dependendo da época. Hoje esse número fica em torno de 20 a 30 por dia, graças a uma combinação poderosa de medicamentos. Mas o principal deles é esse aqui, o canabidiol. A vida de uma criança, o desespero de uma mãe, ela não espera. E a gente tem que esperar vários laudos, a gente tem que esperar vários trâmites, a gente tem que entrar na Anvisa sabendo que se a gente está pedindo, né? Por favor, a gente está pedindo socorro. O canabidiol é um dos 400 compostos da Cannabis, planta proibida no Brasil desde a promulgação do decreto antidrogas assinado pelo então presidente Getúlio Vargas em 1938. A Cannabis permaneceu proibida até as recentes descobertas das suas propriedades medicinais. Ela pode ser usada pra diversos tratamentos, desde alívio a sintomas de câncer, ao próprio tratamento de câncer, passando por Alzheimer e outras doenças que hoje afetam milhares de pessoas em todo o Brasil. Alguns desses tratamentos ainda estão em estudos, resultados pelas pesquisas já realizadas no caso da epilepsia, que é o mais aceito atualmente pela comunidade internacional. As descobertas desses benefícios reacenderam os debates sobre a proibição da Cannabis, tanto no legislativo quanto no judiciário. Alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional propõem desde a ampliação do acesso à maconha medicinal até a completa descriminalização da erva. No judiciário, o foco das discussões tem se restringido às propriedades medicinais da planta. O Superior Tribunal de Justiça avançou nesse tema com uma decisão recente da segunda turma. O colegiado permitiu, pela primeira vez no Brasil, a importação direta de canabidiol. Essa decisão traz precedentes muito inovadores para o Brasil, porque ela tira a desburocratização da Anvisa. Ela retira a necessidade da Anvisa como órgão de registro e também um órgão de ser favorável ou não à utilização do canabidiol. A importação de canabidiol passou a ser permitida no Brasil em 2014, desde que o paciente cumpra uma série de exigências feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O passo a passo para obter autorização é esse que está no site oficial da agência. Mas um casal de Pernambuco achou que demoraria muito para cumprir todas essas etapas e decidiu ingressar com uma ação na Justiça Federal contra a União. Queria antecipar a importação de canabidiol e garantir que o medicamento não seria apreendido ou até mesmo destruído ao chegar ao Brasil. Em primeira instância, o juiz autorizou a importação direta do canabidiol sem passar pela Anvisa. A União recorreu, mas a decisão foi mantida tanto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região quanto no Superior Tribunal de Justiça, a última instância desse caso. Ao votar contra a pretensão da União, o relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos, inclusive pelo meio de importação direta, deva ficar restrita ao ente público responsável pelo registro. O ministro lembrou que, no caso em análise, o acesso aos fármacos e insumos não é impedido por questões financeiras, mas sim por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam a efetividade do direito fundamental à saúde. O STJ abre um precedente para o que pode significar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque ele mostra que a Anvisa é importante sim como órgão de regulamentação no Brasil, mas ao mesmo tempo ela não pode ser um impasse para a utilização de medicamentos que são imprecedíveis para os pacientes. Os pais de Uriel, que você conheceu no início da reportagem, precisam repetir o pedido de autorização junto à Anvisa a cada nova compra do canabidiol, que é fabricado nos Estados Unidos. A doença não tem cura, apenas alívio dos sintomas. Para isso, Lídia e Eliton gastam R$ 3 mil por mês, somando o preço do medicamento e os impostos que incidem sobre a importação. O mesmo canabidiol poderia ser extraído de maneira muito mais barata pelo cultivo da planta dentro de casa. Mas esse assunto ainda é um tabu no país. O hospital é condenado a indenizar família de bebê, que foi impedido de ser amamentado por falso diagnóstico de HIV. De acordo com o processo, após o parto, a família decidiu doar o cordão umbilical do bebê. O material foi enviado para exame em laboratório e o resultado para HIV foi positivo. Por esse motivo, a mãe foi impedida de amamentar. Mas sete dias depois do parto, um novo exame foi realizado e o resultado para HIV foi negativo. A família entrou na justiça pedindo que o hospital, a médica que fez o parto, e o laboratório responsável pelo diagnóstico fossem responsabilizados. Poderia ter sido realizado um outro tipo de exame, com metodologia diferente do primeiro, para se confirmar. Ou até mesmo tirar um novo sangue da mãe e fazer o exame na mãe. Na primeira instância, o pedido foi negado. Mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou a sentença e condenou o hospital ao pagamento de danos morais, mantendo a improcedência da ação quanto à médica e ao laboratório. O hospital recorreu ao STJ. O relator do recurso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a importância do aleitamento materno nos primeiros dias de vida da criança. No julgamento, foi destacada a portaria do Ministério da Saúde, que determina que, em caso de resultado positivo para HIV, é necessária a realização imediata de novo exame. Mas o hospital só fez esse procedimento uma semana depois. A demora foi considerada como defeito na prestação do serviço e a indenização foi fixada em R$ 10 mil. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta você vai ver que os ministros do STJ decidiram que a suposta participação de Adriana Vilela no assassinato dos pais deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgamento sobre a suposta participação de Adriana Vilela no assassinato dos pais deverá ser realizada pelo Tribunal do Júri de Brasília. Adriana Vilela é acusada de ser mandante do assassinato dos próprios pais e da funcionária da casa deles. O caso aconteceu em agosto de 2009 e ficou conhecido como Crime da 113 Sul, referência à quadra de Brasília onde o casal morava. O pai da acusada, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe dela, a advogada Maria Vilela e a funcionária da casa, Francisca Nascimento Silva, foram esfaqueados. Três pessoas que cometeram os crimes foram condenados. Adriana foi acusada por triplo homicídio qualificado, mas ainda não houve julgamento. A determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal era de que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri. A defesa recorreu ao STJ pedindo a anulação da pronúncia e do processo, questionando as provas. Disse que há divergência nos depoimentos e entre laudos oficiais. Por maioria de votos, a sexta turma considerou que não houve excesso de linguagem na decisão que reconheceu a materialidade do crime e os indícios de autoria e que, assim, estão presentes os requisitos da pronúncia. Sobre as provas, os ministros decidiram que caberá ao júri analisá-las. O Superior Tribunal de Justiça julgou mais de 6 mil processos. Entre 20 de dezembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019. Foram 6.188 decisões. A maior parte dos processos examinados foi de habeas corpus, com mais de 4.700 casos. Em seguida, vieram os conflitos de competência, com 459 ações e ainda 139 reclamações. Também foram julgados mandados de segurança, homologações de decisões estrangeiras, recursos especiais, pedidos de tutela e outras classes processuais. As decisões foram tomadas pelo presidente do Tribunal, João Otávio de Noronha. Segundo o regimento do STJ, compete à presidência decidir, durante o recesso do Tribunal, os pedidos de eliminar em mandado de segurança, podendo ainda determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão e demais medidas de urgência. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, defendeu a celeridade na negociação e o pagamento de indenizações às vítimas de acidentes em barragens. Mais detalhes com a repórter Jéssica Castro. Durante palestras sobre a evolução da jurisprudência ambiental no STJ, o presidente da corte destacou que o momento é extremamente delicado após a tragédia na barragem de Brumadinho. Para o ministro, o que houve não foi apenas uma catástrofe ecológica, mas sim um acidente que custou o sacrifício de centenas de vítimas. Por isso, o ministro João Otávio de Noronha defendeu que seja feito um trabalho conjunto, mas sem precipitações, entre as instituições, como o Judiciário e o Ministério Público, para agilizar o pagamento de indenizações às vítimas de desastres em barragens. Eu acho que é um grande desafio para todos. Nós estamos em uma série de questões que precisam ser equalizados. Equalizar significa conciliar. O que não pode é demorar. Demorar a indenizar, a reparar o dano. A gente tem que pensar agora nas vítimas, nos filhos das vítimas, nas pessoas que precisam de assistência material urgente, além de uma assistência psicológica. Então eu acredito que justiça não se faz, não se obtém apenas no Judiciário. Justiça se obtém em qualquer mesa de conciliação. O presidente do STJ destacou ainda que na esfera judicial não podem ser aceitas desculpas para a não reparação do meio ambiente. Disse ainda que os investimentos em mineração são necessários, mas é preciso levar em conta questões de segurança. Obrigada, Jéssica. Advogados públicos ou privados e integrantes da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé por causa da atuação profissional. Em Minas Gerais, um advogado foi multado em conjunto com sua cliente por supostamente ter cometido litigância de má-fé. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes de um processo litiga intencionalmente com deslealdade ou corrupção, como explica este advogado. A parte que, por exemplo, utiliza-se do processo civil para alterar a verdade dos fatos, ou também, por exemplo, interpor recursos meramente protelatórios, ela pode ser considerada uma parte que esteja litigando de má-fé. Ao julgar o mandado de segurança contra a multa, o Tribunal de Justiça Mineiro negou o pedido e julgou extinto o processo. No STJ, os ministros da quarta turma entenderam que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício das funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregidoria. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos às penas processuais, cabendo ao magistrado oficiar ao órgão de classe, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de possível irregularidade. Por isso, o STJ caçou o acórdão recorrido e determinou o prosseguimento da ação para que o Tribunal Estadual a julgue como entender de direito. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com ministros do STJ para discutir e apresentar sugestões ao projeto de lei anticrime. Magistrados de outros estados também participaram do encontro. A apresentação do projeto de lei anticrime na sede da Infam foi uma iniciativa do presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o ministro do STJ, Herman Benjamin. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicou os principais pontos a juízes de vários estados e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que as críticas e sugestões do Poder Judiciário são bem-vindas no texto e que o governo federal pretende enviá-lo ao Congresso Nacional até a semana que vem. O projeto prevê alterações nos códigos penal e de processo penal e em leis federais relacionadas à segurança pública. Estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e condutas com grave violência à pessoa. As modificações incluem ainda execução provisória de pena e maior rigor na progressão de regime. O texto do projeto também transforma em leis algumas jurisprudências consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando se valoriza as decisões das instâncias inferiores, da segunda instância, por exemplo, isso provavelmente vai levar a uma diminuição da carga de processos progressiva do Superior Tribunal de Justiça. Porque o simples fato de recorrer para retardar a efetividade de uma condenação criminal não vai ser mais um fator que conte tanto. Com isso, provavelmente, vai haver um desestímulo a recursos de cunho meramente protelatório. Os recursos são absolutamente necessários porque, no Estado de Direito, nós não queremos condenar e nem podemos condenar quem é inocente. Mas há recursos que são apenas protelatórios e que visam não resgatar a verdade que eventualmente tenha sido perdida no julgamento anterior, mas levar à prescrição e, portanto, à não punição, à negativa do próprio direito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que o combate à criminalidade deve ir além da modificação das leis. Ele defendeu a busca permanente por eficiência no poder judiciário. Para o ministro, o poder público deve se unir para melhorar a segurança pública do país. O STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece na corte pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho